Este vídeo é patrocinado pela loja Retro Games Santa Efigênia, a sua loja Retro Games especializada em games dos anos 80 e 90. Aqui você encontra tudo para a sua coleção, com ótimos preços e condições. E para compras online, End Toys For All, site especializado em brinquedos colecionáveis, games e conteúdo geek. O site também é responsável por fazer as vendas online dos produtos da loja Retro Games. Adquira itens para sua coleção de forma segura e no conforto de sua casa. Confira os links e contato na descrição. Ah, e fale que veio pelo canal Cedu para uma melhor negociação. E aí melhores, tudo já é com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje é Caçada Game, hein? Então já vai deixando aquele like aí. E se inscreva no canal se você não é inscrito ainda, beleza? E vamos ver o que eu vou pegar hoje. A primeira parada aqui é na Feira do Rolo de Itacoacetuba, da minha região, cara. Vocês vão ver aí, ó. Uma das maiores e melhores feiras da Zona Leste. Aí, galera, eu cheguei já na Feira do Bolo, hein? E aí, galera. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Quebrado aí de videogame antigo Então pode ser retirado peça? Tem Tá bom então, obrigado E essas TVs são secas? Não Tá, valeu Aí galera, infelizmente não tinha Eu não dou sorte não Eu vejo os caras pegando coisa aí no ferro velho Nesses negócios, mas eu nunca consegui não Nunca vi Coisa de videogame assim não No ferro velho, só TV Vídeo, DVD Essas coisas assim Galera, já cheguei aqui no local Tô só esperando o rapaz descer Pra ele me receber aqui e a gente Fazer a negociação lá O ruim é que eu não posso esperar muito tempo que eu tô com criança no carro Ali ó, a Gamerani Ali já tá reclamando já Aí pessoal, tá aqui ó A caixa de game Gamerani e Gamernet ali ó Tiveram que ficar bem juntinhas Porque ó, pra caber essa caixa aqui ó Tive que empurrar o banco Então as bichinhas tão ali bem Bem apertadas né Tava reclamando que tavam com fome E aí já nós sobe já Tá aqui as coisas Foram separadas em camadas ó Gostei aqui da organização e do cuidado aqui ó Tá, então vamos levar pra casa aí Que a gente vê lá certinho O que que chegou Tá aí ó Gamernet, Gamerani E o Loro José aí ó Gostaram da viagem? Aí galera, eu tô voltando aqui ó Só pra pegar essa besteira Vou mostrar pra vocês O Michael Jackson de Itacoacetuba Caramba, o cara saiu ó Tava bem ali ó É aquele de preto ali ó Tava bem aqui ó Fazendo pontinho Com os outros Aquele Dá nem pra ver ó Mas ele aí ó É o Michael Jackson de Itacoacetuba Vamos ver se eu consigo dar uma volta aqui ó Ele fica parado nos lugares né Nos lugares E fica fazendo coreografias do Michael Jackson Não sei se ele tem algum tipo de problema Ou se ele pensa mesmo que é o Michael Jackson Às vezes tem cara que pensa né Ó Olha ele aí ó E aí Michael Jackson Tá aí ó Michael Jackson de Itacoacetuba Ah e pra quem não sabe o que é pontinho É que eu uso vocabulário nordestino né Quem não sabe eu sou nordestino E pontinho é tipo Ficar fazendo besteira Ficar fazendo essas manias Sabe Em resumo é besteira Não sei se tem uma definição melhor aí no dicionário Não sei nem se essa palavra existe no dicionário Mas no dicionário nordestino existe E tem esse significado Eu acho que quem entra nesse canal E vê essas besteiras aí Pensa que eu sou doido né cara Vamos lá menina Vamos lá Pronto galera Coloquei aqui agora tudo na minha cama E eu vou mostrar aí mais ou menos pra vocês O que eu peguei tá bom Então ó Tem aqui um Super Nintendo Um controlezinho Outro Super Nintendo Tá aí Tem um controle Tem uma fonte só Um cabo RF Aqui ainda tá tudo no estado Não sei se tá funcionando nada aqui tá Eu vou fazer uma live E nessa live a gente vai testar tá bom Então acompanha a live aí No Streamcraft Que eu vou fazer tá bom Caso você não tenha ainda o aplicativo O link está na descrição tá É só você colocar lá O meu código de convite Você já ganha já umas moedas já Que não sei pra que que serve Mas deve ser bom Então ó Tem aqui ó O Nintendo Wii Veio com dois controles aqui Originais completos né Bom Me parece que é o original Aí veio aqui ó Mais O Need for Speed Undercover Esse Sport Island O FIFA 8 E o PES 8 Né O 2008 Aí tem aqui também a basezinha dele Tá Os cabinhos aqui A sensor bar Tá completinho né Aqui do lado aqui cara Esse aqui é um videogame Mais raro que eu já peguei na minha vida Foi esse aqui ó O Odyssey Com caixa aí né Ah e lembrando gente A maioria desses itens aqui Vai pra venda tá Então vai sair um vídeo aí De facadas gamer tá Fiquem ligeiros aí no canal aí Pra quem tava pedindo E quem tava com Saudade desse quadro aí Vai ter hein Então tá aí ó Odyssey E os dois controles Zinhos aí Deixa eu guardar ele aqui Guardar Vamos guardar Pronto Aqui do lado aqui ó Tem um Genesis Classic Tá Aquele Mega Drive lá Esse aqui é mais atualzinho O legal dele É que ele já vem Já os controles sem fio Olha aí ó Que maneiro Muito bacana Da hora hein Olha só o tamanzinho dele cara O tamanzinho disso aqui Muito bonitinho hein Ah ele nem é estéreo Ele é mono Saída de áudio ali É mono Vamos lá Então aqui pro lado aqui ó A gente tem Master System 2 Tem aí 3 jogos de Nintendo 64 Tem mais um Master System 3 ali ó Aí eu coloquei junto com o cabo RF aqui pra mim depois testar ele Veio aqui alguns controles de 64 Eu tava com falta de controle de 64 né Eu vou pegar um pra mim Aí tem azul, preto, vermelho Tem esse daqui cara Esse daqui é bem curioso ó Só que ele não funciona Ele só vai pros lados aqui ó Não vai pra cima nem pra baixo Ele não funciona Olha só que curioso esse controle de 64 aqui ó Bem interessante né Aí a pegada dele aqui ó Essa mão aqui você pega ela mais É que aqui é mais gordinho né Do que esse lado aqui ó Que é mais fino Legal né O controle Z onde fica aqui atrás ó Bem bacana né Que pena que não funciona Tem esse outro controle aqui também que não tá funcionando Mais um controle preto aí original Mais outro 64 Esse 64 aqui ele tá com expansor PEC Eu também não tinha Memória de expansão Tá aí ó E eu acho que é esse Esse aqui ó Tem mais uma chavinha aqui cara Mas não sei pra que que serve ainda Talvez seja uma Um destrave aí de região né Aqui ó Não sei o que coisa aqui Ele destrava pra uma região ou pra outra Né Japonês Ou europeu Sei lá né Ainda tem que testar pra ver Ó um Um controller PEC Né que esse aqui é o memory card aí do 64 Controller PEC Tem esse item aqui ó Que nem é usado gente Esse item aqui Ele é um adaptador pra RF cara Você conecta ali no 64 E põe aqui um RF Pode ser ser RF aqui ó Se for a nintendo Aí ele funciona via RF Né Na época era bom Mas hoje em dia a gente nem usa muito né Aí veio ali ó Master System Evolution Tem um controlezinha aqui Essa Light Phaser aqui Ela é até pesada cara Eu tenho que pesquisar Eu acho que ela não vem naquele É porque assim Eu já tive um desse daqui na caixa E ele não vem com a Light Phaser Eu tenho que ver ali De qual versão que é essa Light Phaser aí Que eu nunca vi uma azul Interessante né Master System 3 Que eu já tinha mostrado E o último item aqui ó É um Xbox 360 Aqui eu já fiz uma live já com a galera A gente tentando montar esse quebra cabeça aqui Que ele veio todo desmontado Esse Xbox aqui Ele tá com um defeito de luz vermelha Eu vou tentar montar ele aí também Só não consegui Assim ó Montei até aqui Só não consegui testar Porque eu tô sem fonte Então galera Esse daqui ó Foram os itens aí da caçada tá Espero que vocês tenham gostado Se inscreva lá no meu canal Lá da StreamCraft Nossa quase que eu caí aqui E Fiquem ligados aí no canal Que a maioria dessas coisas aqui Vai ir pra venda tá bom Então mais um vídeo aí De facada gamer Pra quem estava com saudade Pézão aí A chinela gamer aí Que a galera gosta de ver né Chinela azul E é nóis gente Deixa o like aí tá Se vocês gostaram do vídeo E se inscreva se for novo no canal E se você assistiu até o final Digite aí nos comentários também Caçada gamer Beleza? Falou galera Um forte abraço E aguardo vocês lá nas lives Lá pra gente ver se tá funcionando Pra gente jogar um pouquinho De cada console aí Aquele ali ó Fiquei muito curioso Pelaquele console Que é a primeira vez que eu pego Tá? E é isso aí gente Até o próximo vídeo Falou Um abraço E eu fui Tchau 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 Tchau